Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal favorito do Ilha Polosukin. Já tem alguns meses que eu falei sobre Nier Protocol e resolvi vir aqui e dar mais uma atualizada no desenvolvimento do projeto. Papo reto, sem enrolação, vamos olhar as métricas. Vem comigo! Quando falamos sobre saúde financeira, a Nier Foundation, em seu próprio relatório de transparência, revelou que ao final de segundo trimestre de 2023, tinha um tesouro de 0,9 bilhão de dólar. Desse montante, 345 milhões de dólares estão em reservas fiduciárias, enquanto 315 milhões estão em Nier, que é um preço de fechamento de 1,38 dólar, são equivalentes a 435 milhões. Vale notar que o valor total do tesouro sofreu uma redução de 0,2 bilhão no trimestre, devido, em grande parte, à desvalorização da Nier, que caiu de 1,99 para 1,38. E agora está valendo ainda menos. E a Nier Foundation também informou que permanece firme em sua abordagem conservadora na gestão do dinheiro, e porque as reservas fiduciárias são mantidas em contas bancárias suíças de alta classificação. A estimativa é que essa grana sustente a equipe e o desenvolvimento do projeto por pelo menos 5 anos. Também tenho que falar que a Nier tem uma inflação fixa de 5%, que 4,5% vai para os validadores, e para quem faz staking, enquanto 0,5% são adicionadas ao tesouro. Ou seja, o tesouro está sempre recebendo um pouco mais de Nier. Então, mesmo que eles gastem alguma coisa, sempre tem alguma coisinha ali entrando. Para finalizar esse tópico, a Nier também falta liberar ainda uns 15% das moedas que foram criadas lá inicialmente, e isso vai gerar uma inflação adicional, regressiva, até abril de 2025. Então, como o rendimento do staking está na casa dos 9%, ele rende mais do que a inflação fixa, mas perde para a inflação na prática total. Ah, só mais uma coisinha aí sobre a economia da rede. A receita da Nier vem caindo desde abril, lembrando que agosto ainda não terminou, mas por essa média que está aqui, parece que vai cair de novo. Só cuidado para não cair em pegadinhas na hora de comparar com outros projetos, porque os validadores da Nier não recebem nada disso. Ou seja, seria incorreto fazer essa comparação de geração de taxa da Nier como sustentabilidade econômica dos validadores, porque eles, na prática, recebem um imposto indireto através da inflação. Essas taxas que são pagas aqui, 70% são queimadas, e os outros 30% vão para quem criou o contrato inteligente que interagiu com essas taxas. Olhando agora para esse gráfico, a gente pode ver que depois de setembro do ano passado, quando teve esse pico causado pela Switch Economy, a quantidade de contas ativas diárias oscilou bastante, mas sempre fazia fundo aqui na casa dos 40 mil. Mas agora, nos últimos meses, a gente está percebendo uma tendência de alta aqui com fundos ascendentes, o que pode ser um bom momento para o projeto, porque se ele conseguir manter essa alta, em algum momento você pode refletir positivamente no preço da criptomoeda. Mas nem tudo está indo tão bem assim para a Nier. Olha o que está acontecendo aqui com o DeFi. O TVL vem caindo mais uma vez. Apesar de ter estabilizado aqui na casa dos 70 milhões, 80 milhões, ele não consegue dar uma retomada. E olha que eu selecionei todas as opções que o DeFi Lama permite. O lado positivo é que parou de cair nos últimos meses, mas também não está subindo. E Nier agora está no 35º lugar no ranking DeFi de blockchains. E também não está nada legal no ecossistema de NFTs também não, hein? Cada vez menos interações acontecendo com NFTs. Nos últimos meses, continuou a tendência de queda, caindo 37% em relação ao trimestre anterior. Ainda assim, eles estão tentando engatar. Lá no mundo dos aplicativos, eles têm o Paras Marketplace, o Fill & Far, que é um projeto que estava ganhando tração, mas parece que não está mais indo bem, e o TradePort, que continuaram como os principais destaques, mas ainda assim a gente vê que a tendência segue em queda de um modo geral no ecossistema de NFTs. A Nier também fechou algumas parcerias com empresas para melhorar essas suas ofertas de NFT, como a Near Balcans Tecuno, a Rove World V2, a Shimaru, Taco Labs, Knack e Skoda Ventures. E lá no mundo dos jogos, tem o Play Ember, que está começando a ganhar tração, e o Land to Empire, que continuam no topo. Mas não para por aí. Eles também anunciaram novas parcerias com empresas de jogos, como Pipe Flare, Artera, Mar Blacks e Vortex Gaming. Até que é um movimento interessante no mundo das NFTs e jogos, mas pode levar alguns meses para isso realmente gerar resultado, se é que isso vai gerar. Mas o fato é que os dois aplicativos mais utilizados na Near, quando a gente olha aqui pelo DepRadar, são desses setores e representam mais de 90% das contas diárias ativas. Está curtindo o conteúdo? Pois é. Se você gosta de vídeos como esse, eu preciso que você deixe seu like, para eu saber que tenho que fazer mais vídeos assim. E se ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Caso já esteja, obrigado por confiar no nosso trabalho e vamos em frente. Ah, e falando em trabalho, vale lembrar que o Código Cripto está com desconto de 300 reais até segunda-feira. E agora estou passando calls de curto prazo caçando gemas também. Então aproveitem e venham fazer parte da melhor comunidade cripto do Brasil. É só acessar o link que está aí na descrição, que lá na nossa página tem todos os detalhes. Agora vamos conversar um pouco sobre os desenvolvedores. A Near tem dado muita atenção para trazê-los para perto e ensiná-los. Eles até criaram o Near Dev Hub em maio, uma espécie de grande biblioteca cheia de informações e recursos para desenvolvedores. Isso ajuda todo mundo a trabalhar junto e criar coisas novas no mundo da Near. Eles também tiveram eventos como hackathons, com certa frequência, formação de grupos e comunidades de desenvolvimento e até trabalhos em conjunto para melhorar a plataforma da Near. E agora com a chegada do Dev Hub e do BOS, é provável que nós vejamos ainda mais movimentação relacionada a desenvolvimento de aplicativos de blockchain. Por outro lado, nessa thread aqui, a gente está vendo um desenvolvedor reclamando do foco da equipe em construir uma governança descentralizada. Até um dos fundadores da Near, o William Polosukin, reagiu a esse comentário. Como também o Alex Shevchenko, que é o CEO da Aurora. Mas vários outros desenvolvedores se pronunciaram reforçando o que foi falado. Isso porque muito tempo está sendo gasto com política e a galera que vota nos grants, as remunerações para incentivar desenvolvimentos de aplicativos, acaba votando nos seus próprios projetos de governança para recebê-los. Ou seja, cria-se um ciclo parecido com o que acontece aqui no Brasil, em que políticos só se importam com eles mesmos e não com o desenvolvimento da economia da rede. Teve desenvolvedor falando que está cansado de porcaria de governança. Enquanto isso, alguns projetos que supostamente são sérios estão com dificuldades para conseguir financiamento e os desenvolvedores estão se sentindo deixados de lado. E ele ainda reforça que não é só sobre financiamento, mas sobre o caminho que o ecossistema está levando. A discussão começou dia 12, mas se estendeu e está durando até agora. Inclusive, está difícil dizer quem está mais com razão aqui. Eu teria que investigar com mais calma depois. Mas me parece que o lado dos desenvolvedores é o que precisa ser ouvido. E o interessante é que esse desenvolvedor aqui, o Joe, ele nem foi atrás de financiamento ainda. Ele pode estar querendo preparar o seu terreno para quando for pedir ou pode estar preocupado com o ecossistema mesmo. Parece que é a última situação. E muitos estão até considerando ele como um líder emergindo. E só para complementar, o projeto dele é uma ferramenta de marketing para outros projetos Web3 e recebe muitos elogios da galera do ecossistema. Bom, indo agora para as métricas de fatos, conforme os dados da Electric Capital em 1º de junho de 2023, a linha contava com 531 desenvolvedores, sendo que 132 deles atuam em tempo integral. Se olharmos para o mesmo período lá do ano passado, houve uma redução de 58% quando olhamos para o número total e 51% quando olhamos para o número integral. Quando a gente compara com o último trimestre, a gente vê que também houve uma queda de 14% em relação ao total e 17,5% no de tempo integral. Essa diminuição já vem acontecendo desde o início do ano, não é só com a NIA, mas a NIA caiu mais do que a média. Ainda assim, a NIA é a décima blockchain com mais desenvolvedores hoje. Quando a gente olha para os dados da Sentiment, a atividade dos desenvolvedores nos últimos 30 dias está normal para o tamanho do projeto. E até subiu duas posições no ranking, mas a gente vê que alguns projetos menores estão à sua frente, como é o caso da Radix, por exemplo. Mas é importante saber que essa métrica aqui só mede o desenvolvimento de blockchain e não considera os aplicativos construídos sobre ela. Nesse caso, com certeza, a NIA teria uma atividade maior do que a Radix. E quando a gente vai para a explora da NIA, a gente consegue ver quantos contratos estão sendo ativados diariamente. A gente viu que teve um pico aqui no início de junho e agora um novo pico. Resta saber se eles vão conseguir manter essa quantidade de contratos ativos diariamente. É um valor muito superior, mais de 10 vezes superior a esse valor que eles estavam aqui lateralizando. Vamos ver se isso aqui é um pico mesmo, já está há dois dias assim, ou se é só um pico e depois esse negócio vai recuar. É, galera, embora os números do DeFi e NFT não estejam nada animadores, eu sigo investindo em NIA, pois acredito que é questão de tempo para as métricas voltarem a subir. O projeto tem grande financiamento, boas ideias e só precisa de ajustes. E vale lembrar que quase todas as blockchains estão perdendo a adoção desde 2022. Isso é um movimento de mercado, mas a NIA até que está conseguindo atrair desenvolvedores e está melhorando a quantidade de contas ativas diariamente. E por falar em lembrar, está rolando uma enquete para definir qual o próximo vídeo que eu tenho que fazer aqui no canal. E a análise fundamentalista de NIA está com grandes chances de vencer. Então não se esqueça de ir lá votar e claro, deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Mas antes disso, assiste esse vídeo aqui que eu fiz sobre Radix, essa criptomoeda promissora provavelmente vai valorizar muito nas próximas semanas.